Sacode paixão Sacode paixão DJ Vitinho, o príncipe do forró Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Simplesmente eu só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória Estou com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca E dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor Eu tô chanado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Você é o nenê, sou seu bebê Eu tô chanado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Você é o nenê, sou seu bebê DJ Vitinho, o príncipe do forró Romântico Sacode paixão Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Simplesmente eu só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória Estou com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca E dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor Eu tô chanado em você Apaixonado por você Me chama de bebê O seu nenê, sou seu bebê Eu tô chanado em você Apaixonado por você Me chama de bebê O seu nenê, sou seu bebê DJ Vitinho O príncipe do forró Romântico